E aí, pessoal! E no vídeo de hoje nós vamos fazer um quibe, quibe frito. Eu já vou começando a colocar aqui, na nossa tigela, um litro de água quente. Eu vou estar usando 500 gramas de triguilho para quibe, que é esse daqui, ó. Pode ser de qualquer marca, tá, gente? Vai dar certo do mesmo jeito. E agora nós vamos colocar ele aqui na água. E vamos deixar ele aqui até ele sugar essa água todinha. E já já eu volto. Bom, gente, então a água já foi sugada, o nosso triguilho. Cerca de 5 minutos e já fica assim, ó. Agora é a hora de a gente colocar os ingredientes. Que vai ser o alho. Tem uma colher bem cheia de alho, já socado. Uma cebola média ralada. Hortelã picado, que não pode faltar. E dois limão pequeno, espremido. Uma colherzinha de chá, meia colherzinha de chá de pimenta do reino. E tempero completo a gosto. Agora é só misturar bem. E nessa mistura também vai meia xícara de trigo. O trigo, ele serve pra dar liga nessa massa, tá? Depois de misturar tudo, nós vamos levar para o processador. Triturador ou processador que vocês tiverem. Também, se não tiver, vocês também podem usar o liquidificador, tá? Não é necessário o processador, não. Vai dar super certo também. No liquidificador. Vou encher ele só até a metade, tá? Porque senão ele não vai bater. Tá muito pesado. E agora nós vamos bater. Aí depois de batido, nós vamos colocar de volta naquela tigela de vidro. Depois dele batido, vamos voltar com ele pra tigela. Vou parar. Depois que eu passei ele pelo triturador, nós vamos amassar com as mãos, tá? Dessa forma. Gente, é opcional você passar pelo triturador, tá? Se você não quiser passar por lá, você pode amassar ele assim nas mãos, se dá certo do mesmo jeito. Bom, gente, eu fiquei amassando aqui por cinco minutos, tá? Fiquei amassando ele, igual eu mostrei a vocês. Agora, eu peguei aqui meu refratário. Eu vou rechear ele com queijo, tá? Eu piquei meu queijo assim, ó. Agora nós vamos modelar ele pra colocar o queijo. Aí você molha um pouquinho suas mãos. Eu vou fazer o tamanho médio, tá? Vou fazer o tamanho médio e vou fazer o tamanho pra lanchonete. Aqueles que a gente come em lanchonete. Você já modela ele assim nesse formato? E depois você só abre o meiozinho dele, ó. E coloca o queijo. Depois é só fechar, ó. Esse aqui é o tamanho grande, tá? Eu já tô fazendo. Prontinho, ó. Então, vamos reservar aqui. E fazer o tamanho médio pra mostrar pra vocês. Molhar de novo as mãos. Lembrando que você pode fazer de vários recheios. De carne moída, de frango. É, de frango com queijo. De carne com queijo. Ó. Ó a diferença de tamanho. Eu vou modelar todos aqui e já volto, tá? Eu vou mostrar mais um aqui a vocês. E às vezes vocês não pegaram a forma de modelar. Ó. Fazer assim. Cura a cavidade no meio. Coloca o queijo. Fecha. Modela aqui na mão. A palma da mão. Vira o outro lado. Tá pronto. Gente, eu vou fazer alguns com requeijão, tá? Eu nunca tinha feito com requeijão. Vamos ver se vai dar certo. Se não vai estourar, se vai sair. É, não que estiver fritando. Lembrando que esse requeijão meu, é aquele bem cremoso. Eu coloquei um pouco no freezer pra ele ficar mais durinho. Pra ficar mais fácil na hora de rechear. Vamos ver aqui. Esse aqui tem que ter mais cuidado pra poder fechar, tá? Porque senão, começa a embolar todinho com a massa. É, até que deu certo pra fechar. Vamos ver na hora de rechear, tá? E ó. Se você quiser mais picudinho, é só vocês apertar mais, ó. Ótima opção pra vocês venderem também na vizinhança de vocês. Postarem aí na internet, o pessoal encomendar pra festa. Aí vocês fazem menorzinho. Aí, menorzinho, vocês podem fazer recheado ou podem fazer sem recheio. Aí vocês cobram valor diferente, tá? Vou fazer mais uma aqui. Aí você pode também fazer de frango com requeijão. Ou carne com requeijão, também dá certo. Ó. Aí fecha com cuidado. Vou terminar o restante da minha massa aqui e já volto. Bom, gente. Coloquei minha panela de óleo no fogo. O óleo já está fervendo. Tem que ser o óleo bem quente mesmo, tá? É, outra dica pra vocês. É, antes de fritar, deixe o seu quibe pelo menos meia hora, uma hora no congelador, tá? Trinta minutos é o suficiente, mas quanto mais você deixar, é melhor. Antes de você fritar. Quando a gente coloca o quibe, ele tipo esfria, ele esfria um pouco a gordura. Aí você deixa ele esquentar mais e coloca o próximo. Porque você corre o risco, se você colocar um atrás do outro, corre o risco dele começar a desfazer dentro da gordura, tá? Agora eu vou colocar o outro. Coloque sempre essa quantidade de gordura que cubra ele, tá? Não deixe assim a metade do... só a metade de óleo. Tem que ser suficiente pra cobrir o quibe todinho. Espera em média de 3 a 4 minutos pra poder virar ele, tá? Porque senão ele vai desmanchar. Vou colocar mais um. Se os quibe for quibe para festa, aqueles bem pequenininhos, vocês podem colocar em torno de 10 a 15 quibes. Se for grande assim, 3 no máximo. Pra não correr o risco de... dele... da gordura esfriar e o quibe desfazer dentro da gordura. Se forem fazer para vender os mini quibe, vocês podem deixar no freezer em torno de 3 meses, tá? No máximo 3 meses ele pode ficar lá congeladinho. Que não estraga, não vai perder o gosto. Vai ficar perfeitinho. Eu já separei o refratário aqui com papel toalha, tá? Para escorrer. Esse primeiro que eu coloquei, eu já vou retirar ele, tá? Porque ele já está no... Ó. Já está na corzinha boa para tirar. Já está bem marmozinho. Bem coradinho. Pode acontecer também do queijo vazar um pouquinho, tá, gente? Isso é normal. Pode deixar que ele não vai vazar todo igual a coxinha, igual o pastelzinho. Não vai vazar todo. Esse outro aqui, esperar mais um minutinho e vou tirar ele. Olha que bonito que ele fica. Esse também já vou retirar. E vou fritar todos aqui e já volto para mostrar para vocês, tá? Bom, gente, esse daqui é o que eu fiz com requeijão, tá? Esse daqui é com queijo, ó. Então, essa foi mais uma receitinha. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.